Milhares de acadêmicos ingressam todos os anos no universo jurídico através dos mais de 1.300 cursos de direito espalhados pelo país. Seja buscando um concurso público ou uma carreira de sucesso na advocacia, uma coisa é fato. A grande maioria vai encontrar nos fóruns seu principal palco de atuação. Ainda assim, os cinco anos de faculdade não são o suficiente para preparar o aluno para encarar a realidade da profissão. Como o conteúdo é bastante extenso, a parte prática acaba ficando um pouco defasada. Pensando nisso, o campus de Francisco Beltrão da Unipar preparou uma atividade que fugiu do padrão das aulas tradicionais, levando os alunos para dentro do tribunal do júri. A grande finalidade da atividade do júri simulado é trazer o conhecimento para os alunos de conciliar a teoria prática. Enfim, buscar uma abordagem de fazer com que o aluno, daquilo que ele aprendeu na teoria, no direito processual penal, ele possa desenvolver agora em um júri simulado para ele se adaptar ao mercado profissional, para ele se adaptar ao mercado de trabalho. Como bate um grande nervosismo, os acadêmicos começam a vivenciar o que eles no ano que vem terão, que é a vida profissional, que é a vida de trabalho deles, a atuação profissional deles. Isso faz com que eles possam ter um contato com a interpretação, um contato com os juízes. A doutora Janaína da Vara Criminal, que está organizando e auxiliando nos trabalhos, junto com o professor Moacir Perão, está presente, está realizando a atividade e os debates do júri simulado. E os alunos podem ter contato com profissionais, como juízes, propriamente dito, e ter essa realidade da atividade prática focada ao mercado de trabalho para o futuro. Eles têm toda a liberdade de atuar, tanto que isso é uma das prerrogativas nossas enquanto atuação no meio acadêmico. Ele tem toda a liberdade de desenvolver a tese dele, ampliar a fundamentação e desenvolver, praticar a sua desenvoltura prática, para que ele possa, enfim, estar apto para desenvolver a sua atividade profissional no futuro. Numa audiência simulada, baseada num caso real julgado em outra comarca, formandos do quinto ano assumiram os papéis da acusação e defesa, tendo a total liberdade para desenvolverem as suas teses e fundamentações. Este, especificamente, é um caso que nós trouxemos de uma comarca fora de Francisco Beltrão, mas que traduz um processo real, um processo verdadeiro. E assim, os alunos, manuseando e tendo contato com o processo, eles vão verificando a dificuldade de fazer a leitura do processo e buscar dentro dele a verdade dos fatos como eles ocorreram. Sim, a gente diz que o direito penal, assim como o direito constitucional, eles vêm trazer aquele direito mais próximo do cidadão, mais próximo da pessoa. Justamente porque traz princípios e garantias e onde, então, a gente sente a atuação do profissional com muito mais interesse, com muito mais vontade, uma atuação mais aguerrida, no sentido de fazer realizar a força do direito. Embora o júri tenha sido apenas simulado, os formandos não medirão esforços para tornar o nível da atividade bastante técnico. Mas também não é para menos. Cerca de 75% da turma já foi aprovada no exame da OAB. Assim, a maestria da atuação dos acadêmicos também auxiliou para reforçar a paixão que grande parte dos futuros juristas têm pelo direito penal. Não é para menos. Não é para menos.